o cortisol vamos continuar com esse assunto vocês pediram então hoje eu vou falar sobre os testes para diagnosticar o aumento ou a falta do cortisol então se você não viu o primeiro vídeo então assista aqui em cima eu vou deixar o link aqui em cima não né vou deixar o link aqui em cima você clica vai para esse vídeo assiste tudo ele depois volta para cá isso vai fazer sentido que é fundamental que você saiba os sintomas do excesso do cortisol e da falta do cortisol do cortisol e como é que a gente vai proceder Quais são as causas diagnósticas possíveis nesses casos então você tem que ter esse conhecimento é então vamos partir do princípio todo mundo já viu esse primeiro vídeo e vou começar já da parte final eu sou o Dr. Jones endocrinologista aqui embaixo tem botão inscrever-se se você ainda não é inscrito se inscreva que isso ajuda aí o canal a distribuir o conteúdo e também é você acompanhar todos os vídeos então depois que o médico teve a hipótese diagnóstica de falta ou de aumento de cortisol ele vai lançar a mão dos testes confirmatórios para saber se a hipótese é que ele formulou está correta ou não aí tem a errata do teste qualquer tem a pegadinha do cortisol porque o cortisol a gente já viu no perovite que ele obedece o ciclo circadiano naturalmente ele está maior ao despertar então tem que individualizar como é que é o ciclo de cada pessoa tem por exemplo paciente o meu que ele é piloto internacional de avião então ele não vai fazer o pico do cortisol pela manhã porque ele durante o dia ele está dormindo então tem que se individualizar para você poder confiar nessa eu vou pedir um resultado não vou confiar nele então eu não peço exame primeiro ponto é saber exatamente o ciclo de cada pessoa para confiar ou não é tem pacientes também que estão no clube dos cinco da manhã que é o five and club são pessoas que acordam cinco da manhã é para essas pessoas também o pico do cortisol vai ser antes de quem acorda sete e meia por exemplo então tem que sempre visualizar depois você já viu essa parte vai partir para os outros testes confirmatórios dentre eles testes pressão com dexametasona você vai dar uma dose de corticoide na noite anterior e durante a manhã no despertar vai dosar o cortisol basal como funciona como a dexametasona é um corticoide ele tem que suprimir a ação é o cortisol natural da pessoa não não tendo essa supressão é porque a pessoa tem uma produção autônoma de cortisol um excesso de cortisol no corpo né então esse é um dos testes outro teste cortisol salivar é também tem horário específico o médico vai ver qual que é o melhor para pedir né o cortisol salivar ele tem que decair ao longo do dia né ao longo do despertar da pessoa então tem que saber a rotina do paciente para quando vai impedir cortisol salivar é uma hipótese para confirmar o aumento de cortisol o outro é o cortisol livre urinário é uma urina de 24 horas para ver quanto que o rim tá excretando tá tirando de cortisol também é um método fiel para saber sobre o excesso de cortisol uma vez confirmado aí vai partir para identificar a causa do cortisol que nem a gente viu é o que causa aumento de cortisol no outro vídeo no pé falta do cortisol a insuficiência adrenal o método de escolha é o cortisol basal né confirmado seja a parte para identificar como é que tá o ACTH se você pegar está aumentado está muito baixo ou está muito aumentado você vai ter uma pista diagnóstica e aí sim partir para os exames de imagem você gostou desse vídeo não esqueça de compartilhar ele é um conteúdo bem específico né tentei falar da forma mais simples possível como eu tô falando é para as pessoas aí em geral é então não esqueça de curtir que isso ajuda muito vídeo ser distribuído E aí